Oi, aqui quem fala é o Gabriel Hockenbach, seja muito bem-vindo até esse vídeo. Hoje eu estou aqui em Florianópolis, vou participar de um evento que vai acontecer aqui na segunda-feira e eu parei aqui nesse lugar para compartilhar um pouco com você sobre um modelo de sucesso que você deve seguir para alcançar o sucesso, seja na área que for da sua vida, tá? Seja você que quer ter sucesso no relacionamento, seja você que quer ter sucesso em um projeto que você está desenvolvendo, seja você que quer ter sucesso na sua carreira, seja você que quer ter sucesso na empresa que você está abrindo, indiferente de onde você quer chegar, se você quer ter sucesso, esse vídeo aqui é para você. Por quê? Sempre que você quer alcançar o sucesso em algo, é importante que você tenha um modelo de sucesso para você seguir, é importante que você olhe para uma pessoa e você observe as vantagens que aquela pessoa tem e as desvantagens daquela pessoa também. É importante que você faça um estudo em cima de como aquela pessoa age para você entender o que fez ela chegar até o sucesso. Só que a grande sacada que eu quero passar para você nesse vídeo é que eu não sei quem você é. Eu sei que talvez você não tenha nenhuma pessoa próxima que tenha um sucesso da forma como você quer ter. Talvez você nesse momento saiba que você pensa diferente da maioria das pessoas que estão à sua volta e você enxerga a coisa que a maioria das pessoas que estão à sua volta não enxergam. E você quer fazer algo diferente, quer ter sucesso naquilo, só que a grande maioria das pessoas que estão à sua volta não acreditam nisso. A grande maioria das pessoas que estão à sua volta não conseguem enxergar a mesma coisa que você quer enxergar. E eu quero passar uma sacada que eu apliquei na minha vida para chegar até onde eu cheguei, talvez para algumas pessoas já seja algo interessante, para muitas pessoas eu sei que a gente está recém começando e realmente a gente está recém começando, mas a gente já teve alguns resultados bem interessantes através da empresa que a gente montou, a gente já teve um faturamento legal, já bateu o tão famoso 6 em 7. Eu não sei se você sabe o que é 6 em 7, se você não sabe, deixa um comentário abaixo, tenho certeza que alguém vai ter a bondade de responder para você o que é um 6 em 7. Mas enfim, a gente teve resultados bem interessantes e isso não foi por acaso. Eu lembro que a gente estava conversando agora há pouco com uma colega de Mastermind e ela falou nossa, que interessante, em um ano você alcançou o resultado que você alcançou. E na verdade não foi em um ano, na verdade foram 11 anos já que eu venho tentando algo, que eu venho experimentando diversas coisas diferentes até conseguir encaixar em algo que realmente tenha potencial e que realmente possa crescer. Mas não é esse o foco aqui, o foco é eu te passar o modelo de sucesso que você pode seguir. E o modelo de sucesso que você pode seguir, caso você não tenha uma pessoa próxima a você que tenha o sucesso que você quer ter, são as pessoas que não têm sucesso. Peraí, mas como assim, Gabriel? Olha, eu sei que eu apliquei isso na minha vida e isso foi o que mais funcionou e o que mais me gerou resultado até hoje. Você talvez tenha um número enorme de pessoas que te cercam hoje e pessoas que não acreditam no que você acredita e pessoas que não têm o sucesso que você quer ter e pessoas que te dão palpites e pessoas que te dão opinião e pessoas que te dizem o que você deve ou não deve fazer. E isso é muito interessante, tá? Porque você pode aproveitar essas informações, você pode aproveitar o que essas pessoas estão dizendo pra você e fazer tudo ao contrário. E foi o que eu fiz na minha vida. Eu lembro que com 14 anos eu tive uma discussão com uma professora minha e ela falando pra mim, olha, Gabriel, você precisa estudar, você precisa estudar pra passar num concurso, você precisa estudar pra um dia chegar em algum lugar na tua vida. Isso com 14 anos. E eu olhei pra ela e eu percebi que ela havia estudado e ela havia feito tudo aquilo que ela estava pedindo pra que eu fizesse. Porém, eu não queria chegar no lugar que ela chegou, eu não queria ser quem ela era. Então tudo que eu tinha que fazer era fazer tudo ao contrário do que ela dizia pra mim. E isso é muito lógico, isso é muito óbvio, tá? Então, quando uma pessoa te dá uma opinião, quando uma pessoa te diz algo que você deve ou não deve fazer, você vai observar quem é aquela pessoa, você vai observar onde aquela pessoa chegou e se você não quer chegar onde ela chegou, você vai fazer tudo ao contrário. E foi isso que eu fiz. Desde os meus 14 anos, eu lembro que eu larguei os estudos, talvez seja uma novidade aqui pra você, talvez não, mas eu larguei os estudos com 14 anos pra começar a trabalhar e pra começar a desenvolver meus próprios projetos, tá? E isso foi contra o senso comum. Eu lembro que muitas pessoas vieram conversar comigo, tios, tias, parentes, família em si, vizinhos, e todo mundo dizendo, você é louco, onde é que você vai chegar na sua vida? Você não vai conseguir nada pra sua vida? Você não vai conseguir ser ninguém? E eu lembro disso como se fosse ontem, tá? Se bem que já fazem 11 anos isso, que eu parei de estudar. Mas eu lembro das pessoas me dizendo isso, eu lembro do rosto de cada uma das pessoas que me disse, olha, Gabriel, você não vai ser ninguém, você não pode parar de estudar. Se você largar os estudos, aonde que você vai chegar na sua vida? E eu olhava pra aquelas pessoas e pensava, se eu estudar, se eu continuar fazendo o que você tá me dizendo pra fazer, eu vou chegar no máximo onde você chegou e não é isso que eu quero pra mim, eu quero ir muito além disso. Então é esse o foco. Se você não tem o modelo de sucesso que você pode seguir, pega o modelo de insucesso, o modelo das pessoas que não tem o resultado que você gostaria de ter, e faça tudo ao contrário que elas dizem pra você. Faça tudo ao contrário, é muito simples. E acredite no que você acredita. Acredite no que você enxerga, tá? Veja, faça o que você consegue enxergar. O sucesso depende simplesmente de você trabalhar e você ir a fundo naquilo que você tá fazendo. E não dê bola pras pessoas que, elas simplesmente dizem algo pra você sem enxergar o que você tá enxergando. As pessoas que te dão opinião, e eu quero conversar sobre isso num próximo vídeo, você vai dar ouvidos às pessoas que te dão opinião somente das pessoas que passaram pelo que você tá passando ou que já fizeram ou chegaram onde você quer chegar. Então, esse é o modelo de sucesso e é isso que você deve fazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em algo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele. Compartilhe com seus amigos. Faça com que esse vídeo alcance mais pessoas, que assim a gente vai conseguir continuar esse trabalho. E eu tenho certeza que você vai ter sucesso no que você tá fazendo, indiferente do que você queira fazer. Se você tá decidido e você tem um desejo ardente dentro de você, nada, nada, nada pode te segurar. Então, um grande abraço. Compartilhe esse vídeo se você gostou realmente. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Twitter, enfim. Faça esse vídeo se propagar e se inscreva no canal pra você ficar por dentro de mais vídeos como esse. Então, um grande abraço e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Foi muito bom conversar com você hoje aqui. Até mais!